A Marteologia, e como já estávamos tratando aí na aula passada, nem todos os eventos naturais, todas as manifestações do ecossistema, são vinculadas a um mal subjetivo, a um mal moral, conforme vimos aí nas definições anteriores, o mal com U e o mal com L. O mal com U sendo o mal subjetivo, o mal como essência do mal, o contrário de bom, e o mal com L sendo o mal circunstancial, o mal causado pelo mal com U, causado pelo mal como essência. Então o mal circunstancial muitas das vezes não necessariamente encontra sua origem, sua motivação no mal subjetivo, no mal moral. Muitas das vezes ele causa um mal circunstancial, causa dor, sofrimento, causa algum tipo de dificuldade para a sociedade, por causa da intensidade dessas manifestações, no ecossistema como estamos abordando aí, vulcões, maremotos, terremotos, vendavais, mas muitas das vezes isso é manifestação do sistema, é de renovação da terra, do ecossistema que foi criado. Então, inclusive, é interessante nós fazermos uma leitura daqui a pouco do texto bíblico, mostrando o cuidado de Deus para com a humanidade, e mostrando que na verdade, talvez não de forma explícita, mas de forma implícita, já tínhamos no texto algumas inferências acerca desta situação, essa situação em que a terra, em que o sistema, o ecossistema precisa de um movimento de renovação, e Deus, com o cuidado que ele tem pela humanidade, criou um ambiente específico, um ambiente especial para o homem, onde ele ficava livre dessas manifestações. E aí vimos que o resultado dessas manifestações trazem o mal. Que tipo de mal? Um mal circunstancial. Um mal que causa dano às pessoas, mas que na verdade são movimentos necessários da natureza. Agora, claro, que a partir do momento em que o homem permite que o pecado já é existente, por causa da ação, do uso, o mau uso do livre-arbítrio por parte dos seres angelicais, que já haviam caído nesse erro, já haviam colocado a essência do mal em funcionamento, eles já haviam sido afetados por essa essência maligna, já haviam provado desse mal, essa essência do mal, e também haviam sofrido as consequências disso, o mal moral já estava presente neles, e eles já haviam sofrido as consequências circunstanciais de serem expulsos do céu, falando aí acerca dessa parte dos anjos, que é arrastado pelo dragão, conforme será descrito em Apocalipse, já vimos que isso já está presente no universo, mas não ainda nesse sistema criado por Deus para o homem. O homem é privilegiado, sendo ele a coroa da criação, todo esse sistema que estamos observando aí, está em volta dele, funcionando, tendo aí sua renovação através desses mecanismos, da própria natureza, e o homem e a mulher colocados num lugar especial, colocados num lugar específico, para viver a perfeição diante de Deus, e viver a presença, a comunhão cotidiana com Deus, os seus diálogos com Deus, a vivência que eles tinham, com relação ao relacionamento perfeito com Deus. Então vemos aqui, primeiramente em Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 4, que diz, Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Toda a planta do campo não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E aqui é onde eu achei muito importante, muito interessante, veja só, E plantou o Senhor Deus, veja bem, E plantou o Senhor Deus no jardim, no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado, e o Senhor fez brotar, veja que é uma ação do próprio Deus, plantar esse jardim para lá colocar o homem, para desfrutar dessa perfeição, todo o ecossistema sendo criado para disponibilizar o homem, desfrutar dessa experiência maravilhosa, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida do meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então temos aí a árvore da vida, que dá prolongamento de existência ao homem, o homem tomando dessa árvore da vida, prolonga então a sua existência, e a árvore da ciência do bem e do mal, que deveria ser evitada. Aí fala-se acerca dos rios que saíam da terra, dá algumas designações aqui, e tomou o Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar, e o dedoou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerá se libermente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então temos aí a ação de Deus em plantar o jardim no Éden, a ação de Deus em fazer brotar os primeiros frutos, nesse jardim, para proveito do homem, e também a ação de Deus em criar o homem, e colocar neste jardim, para lavrar e cuidar, e para se beneficiar de tudo que houvesse lá. Agora veja que após a queda, após a queda da humanidade, acontece algo muito interessante, em relação ao jardim do Éden. Vamos ver a partir do capítulo 3 de Gênesis. Só encontrar aqui o versículo. Só um minuto, já encontra aqui o versículo. Para nós, a partir do versículo 17, Gênesis 3, 17, veja só. E Adão disse, Portanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore em que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Veja só. Um elemento de maldição, que agora é pronunciado contra a terra. Então aquilo que era completamente benéfico, mesmo nos seus movimentos, os seus sistemas, o ecossistema que já havia, que já funcionava, que já precisava de uma renovação, mas que não afetava o homem, porque o homem estava colocado num lugar perfeito, um jardim plantado por Deus no Éden. Dali se beneficiando dos frutos que de lá brotavam, e trabalhando não para sofrimento, mas trabalhando para subsistência, somente para obter o seu sustento, trabalhando para desenvolvimento, para evoluir, para ter prazer, para ter recompensa, então trabalho sendo encarado como um elemento de, vamos dizer assim, aperfeiçoamento do homem, uma forma do homem demonstrar a sua capacidade, a forma do homem mostrar o seu potencial, colocar em uso as suas aptidões, o trabalho sendo visto da forma mais positiva possível, todavia após a entrada do pecado, o abalo que houve nesse ecossistema, o abalo que houve, então por isso que tratamos de abordar, existem coisas no sistema que é apenas renovação, torna-se um mal circunstancial por causa dos efeitos que causam, mas existem outras coisas no sistema que foram abaladas sim pelo pecado moral, a entrada do pecado moral na existência humana, a partir da desobediência a Deus, um ato de livre-arbítrio, o livre-arbítrio guarda em si a potencialidade do mal, então é possível, se não, não seria livre-arbítrio, se o livre-arbítrio fosse a perspectiva de só poder fazer o bem, não seria livre-arbítrio, não seria opção, exatamente porque é opção para obediência a Deus ou desobediência, então guarda nessa possibilidade de desobediência, a potencialidade para o mal, uma vez que o homem, por livre e contando a vontade, resolveu experimentar a desobediência a Deus, e comer da árvore da ciência do bem e do mal, e entrar em contato com um tipo de conhecimento que ele não tem competência para lidar com ele, que muitas das vezes poderia até ser desenvolvido nele ao longo do tempo, aí não é apenas uma inferência, não é doutrina bíblica, apenas uma inferência, muitas vezes Deus poderia desenvolver nesse homem, torná-lo apto a lidar com esse tipo de conhecimento, mas o homem, por si, pela ganância, a mulher atraída pela sedução, e o homem também se deixando levar por isso, tomaram disso num momento inoportuno, e com isso trouxeram sobre si maldição, por causa, em função da desobediência, a ordem expressa de Deus, e aí vemos que todo esse sistema aqui, tinha seu funcionamento de renovação, mas também tinha um ambiente protegido, perfeito, um ambiente de completa paz e tranquilidade para o homem, agora é totalmente destruído, e aí vejo o que acontece com o homem, dizendo, Aí vemos um abalo que causa algum prejuízo a esse ecossistema, tornando-o agora difícil para o homem, exigindo dele dor e sofrimento, cansaço, suor do seu rosto, algo que funcionava perfeitamente, agora está funcionando de uma forma defeituosa, por causa da entrada do mal moral, aí o mal moral passa a ser motivador de parte do mal existencial, do mal circunstancial aliás, então muitas das coisas são típicas da natureza, do ecossistema, do funcionamento normal, mas algumas coisas da natureza são distorções, são distorcidas, aí vemos grandes secas, hoje mesmo vemos claramente aí as consequências do mal moral sobre o mal circunstancial, vemos aí a poluição, o el ninho, efeito estufa, destruição da camada de ozônio, então tudo isso aí causado por quê? Causado muitas vezes pela ação danosa do homem, e este homem motivado por um mal moral, tá certo? Abusando, né? Usando de uma forma leviana dos recursos, simplesmente para atender a seu bel prazer, atender a vontades loucas e absurdas, e se utilizando de forma destrutiva disso, sendo um elemento de destruição para a própria natureza, para o próprio ecossistema, tanto essa questão prática, como uma questão também de nível espiritual, por causa dessa maldição. Por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo no suor do teu rosto, não mais com aquela facilidade que ele tinha, com aquele prazer, comerá o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque é expor e ao pó tornarás a sentença que pesa sobre todos nós, a morte, que ninguém escapa, ninguém escapa, o mais poderoso que seja, o mais influente, o mais dinheiro que tenha, ninguém escapa, só aqueles que terão o privilégio de serem arrebatados, não verão a morte, e alguns pouquíssimos privilegiados, aí temos Enoque, Elias, mas no demais todos passam aí, todos sentem-se essa sentença, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes, e fez o Senhor Deus a Adão a sua mulher túnicas de pele e os vestidos, primeiro sacrifício, primeiro sacrifício do animal que foi sacrificado por Deus para ceder a sua pele ao homem, e aí com certeza um elemento tipológico muito profundo, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, é como um de nós no sentido de ter obtido este conhecimento acerca do bem e do mal, esse conhecimento que com certeza acarretou muitos problemas para si e acarreta problemas para a sua geração, mas ele não tem competência, não tem aptidão para lidar com ele, tanto que até hoje o homem tem encontrado destruição na aquisição desse conhecimento. sabendo o bem e o mal, ora, pois para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou o homem fora do jardim do Éden, isso que eu queria que você observasse, o Senhor Deus, pois, lançou o homem fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado, logo não fora tomado daquela terra do jardim do Éden, o jardim do Éden foi um jardim plantado por Deus, foi uma intervenção de Deus no ecossistema, criando um ambiente perfeito que o mal circunstancial não atingisse o homem, nem maremoto, nem terremoto, nem vulcões, nem tsunamis, nada, nada atingisse aquele ecossistema criado por Deus para o homem dentro do ecossistema geral que passava pelas suas fases de renovação naturais, tá certo? Então, o homem foi expulso desse ambiente perfeito ao qual nós retornaremos quando Cristo, assim, vier reinar sobre a terra e estabelecer o seu reino milenial, estabelecerá novamente um ambiente perfeito para a humanidade. Mas esse ambiente é fruto da intervenção divina, tanto que aqui vemos o Senhor expulsando. E o Senhor Deus, pois, lançou o homem fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado, terra externa ao jardim do Éden, terra, inclusive, que passava pelos seus ciclos naturais de transformação e que viriam afetar o homem, trazendo sobre ele o mal circunstancial, tá certo? Afetando aí a sua vida, trazendo risco de vida, né? Problemas na safra, escassez, sequidão, pestes, né? Sobre a safra e assim o homem sofrendo as consequências do mal moral. E havendo lançado fora o homem, pois querubins ao oriente do jardim e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. E aí temos aí o jardim do Éden, não mais um ambiente de acesso à humanidade, mas sendo colocado como que um ambiente protegido, um ambiente espiritual, né? A qual terão acesso aqueles que, salvos em Cristo Jesus, serão por eles levados para este maravilhoso lugar. Então temos aí alguma, trazendo algum subsídio bíblico para nós, passamos a observar melhor, de uma forma mais meticulosa, essa situação de mal circunstancial em função dos efeitos que causam para o homem, mas que na verdade são, não necessariamente impulsionados por um mal moral, por um mal subjetivo, mas por um ciclo natural de renovação da cruça terrestre. e outras situações em que de fato esse ciclo foi abalado por um mal moral que o homem permitiu que entrasse no sistema por causa do seu ato de desobediência e com isso trazendo prejuízos, danos a ele, né? Trazendo danos como por exemplo a dificuldade em obter desse ecossistema aquilo que ele fornecia com facilidade, agora a dificuldade em obter os resultados que ele tinha, né? Então, com isso trazendo sofrimento, dor, fome, miséria, Trazendo esse tipo de trazendo a morte, Trazendo esse tipo de contrariedade. E aí, então, o mal moral afetando parte desse sistema. E a questão do Éden como um ambiente perfeito mas um ambiente criado por Deus. Foi um ambiente específico criado por Deus para o homem gozar do grande privilégio da sua presença e de todo o bem que Deus estava o proporcionando. Sendo isso privado, sendo disso privado após a situação de pecado. Então, sendo expulso do Jardim do Éden. O Jardim do Éden agora sendo privativo àqueles que vão herdar a vida eterna através de Cristo Jesus. Então, logo, temos uma situação em que estes eventos aí passam a ser então influenciados pelo mal moral e passam a ser danosos de uma forma mais intensa ainda para a humanidade. E aí, dando continuidade, vemos aqui conforme eu já tinha falado algumas outras características nos outros textos bíblicos que também mostram para nós apontam para nós a natureza acerca da natureza de Deus acerca da natureza de Cristo e a interação disso com a situação da entrada do mal na humanidade. Então, primeiramente quando Paulo falando ao seu filho na fé a Timóteo acerca de Deus é extraordinário como ele descreve nesse texto de 1 Timóteo 6,16 ele diz Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível a quem nenhum dos homens viu nem pode ver ao qual seja honra e poder sempre eterno Amém. Então, Paulo nessa descrição que fala acerca de Deus ele coloca um aspecto de Deus na sua santidade inacessível na sua luz inacessível inclusive é interessante que alguns estudiosos usam a comparação um elemento de comparação entre a santidade de Deus e a santidade do homem de uma forma bem inteligente dizem que a santidade de Deus é como a pureza da luz e a santidade do homem é como a pureza da água a santidade de Deus sendo como a pureza da luz a luz penetra em todos os lugares e não pode ser contaminada por eles então a luz inclusive ultrapassa objetos né ultrapassa o vidro por exemplo ela passa pelo vidro e reflete após ele sem perder a sua força e sem se contaminar com qualquer pureza que esteja no ambiente então a luz é pura e é santa de uma forma absoluta vamos colocar assim só metaforicamente então a santidade de Deus é como a luz e a santidade do homem é como a água a água pode até ser pura né tornar ela completamente pura mas ela é facilmente contaminável ela até pode ser pura pode ser purificada mas também pode ser facilmente contaminada e aí vemos no relacionamento de Deus com a sua criação o relacionamento que ele estabelece é isso no sentido de trazer a sua toda a sua criação para uma restauração para estar mais próximo de si está em condições de relacionamento com ele todavia não se contaminando com ela não se misturando de tal forma que seja afetado tá certo então temos que olhar para essas questões e entender que o pecado entra na existência por causa de uma potencialidade de escolha então o livre-arbítrio necessariamente é a possibilidade de escolha entre bem e mal entre certo e errado entre luzes e trevas se não há possibilidade de escolha não há livre-arbítrio nunca houve há um determinismo tá certo esse determinismo coloca Deus como responsável primeiro por todas as situações inclusive pelo pecado inclusive pelo mal esse tipo de concepção não está de acordo com a descrição bíblica acerca do Deus que nós servimos o Deus que nós servimos não está contaminado por nenhum desses aspectos da impureza da maldade do pecado não foi atingido por nada disso não é responsabilizado diretamente por nada disso ele é responsável sim pela criação perfeita ele é responsável sim pelo poder de escolha a concessão do poder de escolha à humanidade não só a humanidade aos anjos a todos os seres que criou desde os anjos até os homens concedeu-lhes poder de escolha livre-arbítrio e a partir desse livre-arbítrio a própria concepção livre-arbítrio encara a possibilidade de escolha entre sim e não certo? então se não há essa possibilidade de escolha nunca houve escolha se nunca houve escolha há um determinismo total e assim Deus estaria envolvido com essa situação mas como vimos aí Deus não está misturado com nenhum elemento de maldade então houve a possibilidade de escolha e dessa possibilidade de escolha um dia um anjo a gente vai ver mais pra frente a descrição o querubim ungido escolheu tentar se colocar acima de Deus e com isso sofreu as consequências a partir dessa escolha dentro de si seu coração não estava mais exposto à luz divina a luz na qual o Senhor está este ocultamento da luz divina no seu coração é como que a produção de uma sombra veja que uma sombra ela não é um objeto mas ela existe se não existe nós não contemplaríamos nós inclusive nos beneficiamos da sombra num dia quente nos colocamos embaixo de uma sombra a sombra existe ela existe mas não é palpável e ela não é um ser criado em um momento algum foi criada a sombra a sombra é o resultado do ocultamento da luz então por haver um bloqueio a luz não estar penetrando naquele ambiente há ali trevas há ali sombra então estas trevas que um dia entraram no coração desse que algumas tradições aramaicas babilônicas chamam de lúcifer pela a luz divina não estar irradiando totalmente em seu ser eles ter se privado da luz divina ter dado feito uma escolha contra Deus eles passou a estar em trevas as trevas passaram a estar dentro dele e essas trevas o afastaram da luz e a luz é Deus ele que habita na luz inacessível então a partir dessas trevas que entraram no seu coração eis aí o mal moral eis aí o mal subjetivo que passa a ser desencadeador do mal existencial do mal circunstancial do mal que causa mal como foi descrito anteriormente e a partir dessa situação o homem quando toma uma atitude semelhante a que esse queroguim ungido tomou e que o tornou satanás o tirou da presença da luz inacessível também o homem sofre esses danos sofre essas consequências as trevas entram nele ele está debaixo de trevas a luz não está irradiando nele ele não está sob influência da luz divina do senhor sobre a santidade do senhor então aí passa a estar em trevas as trevas estão nele e ele passa a ser lançado também numa região de trevas e aí vemos outro texto que fala também acerca da criação que já havíamos até abordado todos os aspectos da criação conforme é nos descrito no evangelho de João no texto que diz no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez nele estava a vida e a vida era a luz dos homens novamente a associação a vida a essência da vida o bios é aquilo que dá vida a todas as coisas todos os seres que sem ele tornam-se então seres inanimados simplesmente objetos mas com a essência da vida neles passa a dar funcionamento a primeira molécula que juntamente com todos os seus pares forma um grande conjunto e assim um organismo com todo o seu funcionamento e sua complexidade mas precisa que esta vida toque e dê movimento a eles passe a dar animação a sua existência e aí temos o anima temos o alma a alma a essência de vida para todos os seres e além da alma o homem é detetor do espírito que foi soprado nas suas narinas por Deus a racionalidade e a inteligência que faz do homem diferente de todos os seres irracionais todos os seres inclusive o homem tem alma e a alma